Fica parada. Cara, isso me deixa maluco. Eu odeio bonecas. Eu nem gosto das pequenas. Eu explodia elas com bombinhas. Porque eu não gostava delas. Ia precisar de dinamite pra sair. Sai daqui! Pai! O que aconteceu com você? Você era legal. Pai! Tá bom, vamos. Obrigada. Eles te incomodaram? Não tenha medo, Lili Dê. É só uma tempestade. Tudo que a Lili tem, eu também tenho. Essa é a nossa roupa de exercício. Algumas vezes eu e a Deline cantamos no karaokê juntas. Vou comprar o conjunto de festa pra ela. Tem um microfone de verdade. E um globo de luz. Já tá esgotado. Eu posso ganhar uma igual a você no meu aniversário, mas acho que eu não posso ganhar os móveis. Ah, é mesmo? Isso seria estranho, sabe? Você ter só a boneca. Eu, eu, eu não sei. Eu acho que talvez os meus avós poderiam me dar uma. Acho que eles me dariam. Sério? Não sei. Parece que eles não te dão coisas muito boas. Eu acho. O que tá fazendo? Tabitha disse que Lili Dê contou um segredo pra ela. Que segredo? Me conta. É um segredo. Me conta. Essa aqui é minha casa, tá bom? E não tem segredos aqui. Não vai contar pra ninguém? Prometo. Jura por tudo? Eu juro. Jura por Deus? Eu juro. Jura até pela sua mãe? Tudo bem, que seja. Conta logo. Bom. Tabitha disse que Lili Dê disse que ela não gosta de você. Tabitha! Olha o que a Lili fez com a minha boneca. Não se preocupe. Essas coisas acontecem. Espera. Toma. Compre outra boneca pra ela. Não, não, não. Por favor. Eu não posso.